Essa machuca de mar E o chão cê fez o Moral de Uibaí, estourado Quero que prometa, não se comprometa Aí procurar outro amor em outro planeta Pra que eu não te veja, sentada na mesa Ainda tô enquanto outra boca te veja Vou engolir meu coração Pra me amar por tempo Que nós dois sabemos que tanto sofrimento É feita de tempo Vou transformar a decepção Em novo começo O passado é um erro O presente é só aceito Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guarda o seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm, que amores vão Cê vai pro céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar Amada a vida Vem alguém Vem alguém E se torna ilha Vou engolir meu coração Pra me amar por tempo Que nós dois sabemos que tanto sofrimento É feita de tempo Eu vou transformar a decepção Em novo começo O passado é um erro O presente é só aceito Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guarda o seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm, que amores vão Vem lá pro céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar Amada a vida Tem alguém Tem alguém Que se torna ilha Amada a vida E quando tá pra se afogar Tchau